Oi, oi meus amores, tudo de boa? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Eu vim apresentar para vocês a Emla Modas. A Emla Modas, eles trabalham com moda plus size, gente, o segmento plus size, blusas, tamanho G1, G2 e G3. Quer saber mais? Fica comigo até o final do vídeo. Começando, né, com esses lindos modelos. Qualquer modelinho que vocês vão ver passar, custa apenas 10 reais. O tecido dela é a malha suplex fit, gente. Suplex fit é uma malha macia e não fica transparente e dá um caimento muito bom, porque é aquele suplex macio, cai bem no corpo e o bom, gente, é o preço, porque custa apenas 10 reais qualquer modelo e o tamanho é G1, G2 e G3. Dificilmente a gente encontra aqui com esse valor, esses tamanhos, né, porque o G1, G2 e G3 é bem difícil de encontrar e com esse precinho mais difícil ainda. Mas na Emla Moda, você encontra com o valor de apenas 10 reais qualquer modelinho de blusa por apenas 10 reais no tamanho G1, G2 e G3 com a malha suplex fit, que é uma malha maravilhosa, macia e não fica transparente e dá um caimento muito bom no corpo. Então, com certeza, seus clientes vão amar. Então, vocês que trabalham com moda plus size estavam procurando encontrar aqui com a Emla Moda, certo? Vou deixar os apps de venda 819-9302-5600, 819-9283-0634. Esses são os apps de venda pra vocês correr e já entrar em contato. Eles enviam pra todo o Brasil a partir de 10 peças, entregando excursões e transportadora, que vinha pra Caruaru, Toritama e Santa Cruz, tá certo? Então, corre já, dão um print e entre em contato, porque a sua mercadoria vai chegar tudo certinho, pode comprar, adquirir, gente, que é confiável a loja, certo? Então, vocês podem comprar, adquirir, que vai chegar tudo certinho. Tchau, tchau, ficam com Deus e boas compras!